Olá, nós estamos aqui para mais um momento da nossa família. Hoje nós temos um convidado muito especial sobre um assunto que é de extrema importância na minha, na sua, na nossa casa. Então eu estou aqui com o promotor Cazé, já estou com o livro dele em mãos. O livro se chama Todos contra a Pedofilia. Nós trabalhamos como pais, muitas vezes preocupados em dar uma boa condição para os nossos filhos, em trabalhar, em estar atentos a suprir as suas necessidades. Mas muitas vezes nós deixamos a desejar nesses pontos tão delicados, né? E muitas vezes deixamos nossos filhos à mercê de algumas situações. E eu gostaria que o senhor, baseado em toda essa experiência, comentasse sobre alguns sinais que nós pais podemos perceber nos nossos filhos que vão nos ajudar a identificar algum tipo de situação relacionada à pedofilia. Eu acho que eu vou falar algumas coisas assim, bem simples, porque não tem muito mistério. O pai e a mãe prestarem atenção na vida do filho. Sabe aqueles conselhos antigos, olha aí com quem você anda, não converse com os santos. Tudo isso continua valendo, é muito importante, inclusive na internet. Agora, uma criança, e isso vale não só para os pais, mas para professores também, porque às vezes acontece dentro de casa. Tem muita dificuldade em falar que está sofrendo um abuso sexual. Mas ele tem esse comportamento... Todos os sintomas de trauma merecem investigação. Mudanças bruscas de comportamento, autoagressão, autoflagelação. Crianças que às vezes tinham parado de fazer xixi na cama e voltam a fazer. Comportamento sexualizado precoce é uma característica muito significativa que deve ser investigada. Ou seja, aquela criança que tem palavras ou brincadeiras, atitudes voltadas para o sexo que são incompatíveis com a idade. Ela não inventa isso, ela está sofrendo isso ou vendo isso em algum lugar. Às vezes a criança demonstra através de desenhos, desenhos com detalhamento de órgãos sexuais, que eles costumam indicar abuso sexual. E muito importante mesmo, é o que é mais simples. É você ter atenção, amor, cuidado, olhar e participar da vida do seu filho. Criar um ambiente em que ele tenha condição de confiar em você, de se abrir e de falar o que está acontecendo. Muito importante, doutor, também frisar que agora, depois dessas dicas que o doutor está comentando, pode ser que lá em casa algum pai, alguma mãe, um professor também esteja percebendo, identificando essas situações. Qual deve ser a primeira atitude quando alguém percebe que uma criança está passando por uma situação parecida com essa? Se você já percebeu o que está acontecendo, a primeira coisa é conversar com os pais. A não ser que os próprios pais talvez estejam envolvidos. Aí você deve informar essa situação ao Conselho Tutelar, à Promotoria de Justiça e, dependendo da gravidade, diretamente para a polícia. Certo. Eu gostaria de agradecer a participação. Nós estamos muito honrados pela sua presença aqui em Medianeira e queremos também externar esse agradecimento. Então, muito obrigada. Se o senhor quiser deixar alguma palavra final, por favor. Eu quero te agradecer muito. É sempre ótimo estar no Paraná. Eu não conheci Medianeira até então, mas me senti muito feliz, muita vontade aqui. Espero voltar. Porque é uma cidade linda, um povo acolhedor. Estou muito feliz, muito contente. Tenho muito a agradecer. E deixo como recado uma coisa bem simples. Ame seu filho de todo jeito. E amar implica em participar da vida dele. Com isso, você vai estar protegendo seu filho de todo tipo de violência. Dessa forma, eu encerro o nosso programa de hoje. Muito obrigada. Deus abençoe cada um de vocês. Até mais. Deus abençoe cada um de vocês.